Abismo de Paixão No capítulo 110, desta sexta-feira, Ingrid adverte Ramiro que não irá embora do povoado, pelo menos até que Gael se case. Ramiro insiste para que ela parta, mas Ingrid está decidida a ficar. Dolores recebe a notícia da fuga e morte de Horácio. Florencia diz que envenenará Damião contra Almerinda, pois agora ela não tem nada a perder. Elisa dá os pêsames a Florencia, mas ela responde que Elisa é uma hipócrita, e que nunca elas serão iguais. Almerinda chora desconsoladamente e pede perdão à memória de Guido. Horácio entra e pede ajuda para fazer justiça contra Ramiro. Almerinda aceita ajudá-lo. Ramiro e Ingrid se encontram felizes em sua nova fazenda. Almerinda vai à capital e, numa clínica, fica feliz ao pensar estar vendo o ultrassom de seu neto. O doutor a faz acreditar que será um menino. Gael, Henrique, Lúcio, Brown e Elisa, inauguram a processadora. Enquanto isso, na processadora Arango, Damião comenta com a luz sobre a grande perda de dinheiro que tiveram ultimamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho